Olá, meus meninos. Vou mostrar-lhe uma história especial. Foi um pedido do Rafael que criou uma história sobre dinossauros. E eu arranjei-vos, claro, uma história sobre dinossauros. Esta chama-se Dr. Lauro e o Dinossauro. Estaram aqui com alguma coisa no som do nome da história? Ora, ouça-lá outra vez. Dr. Lauro e o Dinossauro. Pois é, é verdade. Rima. Tal como nós vimos na semana passada. Olha, esta história, o Dr. Lauro e o Dinossauro foi escrita pela Luísa Ducla Soares e ilustrada pelo Pedro Leitão. E é uma edição da Livros Horizonte. O Dr. Lauro era um apaixonado por dinossauros. Corvado, com os óculos empoleirados na ponta do nariz, vivia entre grandes canhamazes poireiros que só tratavam de dinossauros. Só livros sobre dinossauros. Em vez de retratos de família, tinha quadros com desenhos de dinossauros enormes pelas paredes e molduras com entornecedores dinossauros. Sobre a cómoda, a secretária, a mesinha de cabeceira. Será que vocês sabem o que é um dinossauro? Em tempos distantes, distantes, quando ainda não apareceram o homem, quando ainda não havia lobos a oivar à lua, nem pássaros riscavam o céu só com as suas asas, quando ainda as raposas não perseguiam coelhos, nem cavalo e corça corriam pelos pratos, mas também eles não existiam. Eram donos do mundo os estranhos animais, de diversos tamanhos e feitios, os dinossauros. Era então a terra um paraíso quente, salpicado de lagos, sulcado de rios, encabeçado de florestas há muitas aparecidas, com flores fantásticas que os nossos olhos nunca viram, cujo perfume nunca nos envolveu. Cataclismos, tempestades de neve e frio, se abateram depois sobre a terra, destruindo os dinossauros. Com esse mundo extinto, sonhava o doutor Lauro. Malraiava o sol, partia de picareta às costas para o campo, escavando em busca de restos de outras eras. Descobria dentes imensos, ossos ruídos pelo tempo, calinhava com cuidadosa paciência de sábio, nas noites de inverno. Nos desertos do Saara, nos glaciares do Pão Norte, pesquisava o doutor Lauro, de tanga ou blusão até ao nariz, rodeado de africanos ou de esquimós. Ora, um dia, nas montanhas de gelos e ternos, que o sol não consegue derreter, fundo, bem fundo, encontrou um ovo descomunal. Junto com carcaças velhas, unhas dentaduras, o recolheu e ao calor da lareira o deixou ficar, enquanto no chão reconstituía entusiasmado esqueletos antiquíssimos. Até que certa noite, naquela casa extravagante, ouviu de repente ranger. Qualquer coisa estalava. Onde? O quê? O que pode ser? Qual não foi o seu espanto? Quando o ovo ser pintado, viu sair, pequeno, frágil, assustado, um dinossauro. O doutor Lauro pegou no bicharouco ao colo, enrolou-o numa mantinha de lã, deu-lhe biberons de leite, papas de bolacha, batidos de fruta e terras folhas de alface. Quando o dinossauro fez um mês, não cabia na cama. Quando festejou um ano, não cabia em casa. Aos dois, ocupava jardim, quintal, horta e pomar. Chegaram aos 20 metros e ainda tinha muito que crescer. Comia uma cabineta de legumes a cada refeição. Esvaziava um caminhão cisterna a cada bolada. O sábio doutor Lauro ia-se afundando na miséria. Vendeu móveis, casa, livros, picareta, botas, guarda-chuva e máquina fotográfica, tudo para o alimentar. Mas não ganhava coragem para se desfazer do dinossauro. Ele queria-lhe como um pintor que era o seu mais belo quadro, um escritor ao seu melhor livro, na verdade, um pai ao seu filho. Não se cansava de admirar as escamas rugosas, os olhos brilhantes, os movimentos ágeis, o focinho meigo. Ficou sem nada, no meio da rua com o dinossauro. Então, a Sociedade Protetora dos Animais ofereceu-se para albergar o dinossauro. E a Sociedade Protetora dos Sábios propôs-se a hospedar o doutor Lauro. Ao se pararem-se, chorava o doutor Lauro, chorava o dinossauro. Não digam que os dinossauros deitam lágrimas de crocodilo. Antes que uma semana tivesse passado, morria de saudades o último dinossauro e também o sábio que tanto soubera sobre o tempo perdido. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Tchau, meninos.